Olha só pessoal, que oportunidade, já virei short e saia pessoal, num valorzinho ótimo demais, olha só aqui, o valorzinho do short meu pai, 10 reais pessoal, 10 reais, o telefone que eu passo pra vocês aqui ó, Ariane Moda Feminina pessoal, o telefone que eu passo tá aqui ó, 81 Pernambuco, 9 na frente, 89, 76, 83 e 54, pessoal olha só que lindo aqui ó, num valorzinho de 10 reais, short e saia aqui, os modelos diferenciados como vocês estão observando, aqui, se permitem um show a parte aqui, vou levar vocês pessoal, pra ir direto no Instagram da turma e ver essa mercadoria lá, que tem outras variedades, não só essa que eu cheguei no finalzinho aqui, os modelos mudam, esse clope de pai tá de quanto? 10 reais pessoal, 10 reais, o tecido que o senhor falou? Begalino, é isso? Pronto, excelente, pessoal olha só aqui ó, olha só que lindo aqui ó, deixa eu abrir um pouco mais pra vocês verem, sentiram a ideia? ó pai, se o copter é 10 e o short é 10 e o conjunto fica de 20, é assim? Pessoal, olha só que maravilha, o tamanho desse short, a numeração dele, tamanho único, pronto pessoal, olha só, show de bola, tamanho único pessoal, begalino o tecido, ó meu pai, a partir de quantas peças? Pede de mim pra entrega, pra excursões? a partir de 10, 10 peças tá enviando, pronto, excelente, qual é o teu Instagram? Ariane Moda Feminina, pessoal, vai lá no Instagram da turma, tá bom? Então é isso aí pessoal, a partir de 10 peças a gente tá enviando os quatro cantos do meu Brasil, então não perde tempo, pessoal, nosso cartãozinho aqui acabou, a gente teve que improvisar, é short, begalino pessoal, Ariane, Ariane Moda Feminina, Rua, é, Calçadão Miguel Raiz, Setor Branco, Rua E, o box aqui é o 77, e o telefone é 81 Pernambuco, 9 da frente, 89 76 83 e 54, então tá aí a oportunidade pessoal, lembrando, ao comprar, eu pedi de estudar através desse canal, pra enviar o canal dos fornecedores, devem esse link pra quem tá começando, montar a sua loja, ganhar o seu dinheiro, e é claro, ligar pra gente sempre, como eu sempre falo, a gente é fábrica, e quando a gente é fábrica, a gente oferece nesse valor, 10 reais pessoal, é um preço de um cafezinho, então liga pra gente, e vem ganhar dinheiro com a gente aqui, então cuida que é meio dia E aí